Teve início há pouco, no Vale do Aço, mais uma edição da Expo UZIPA, a feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais. Expositores e visitantes animados com a volta do evento, que ficou suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus. Pelo amanhã, os expositores fizeram os últimos ajustes para o início de mais uma edição da Expo UZIPA, que vai até sábado em Ipatinga. São quase 32 anos de festa. A área destinada para centenas de estandes é de aproximadamente 20 mil metros quadrados. De acordo com a organização, a expectativa é de que 30 mil pessoas passem pela feira durante os quatro dias de evento. Com a diminuição dos casos da Covid-19, o vice-presidente da UZIPA lembra que a feira de negócios era muito aguardada por empresários da região e até de outros estados. A gente está esperando em torno de 30 mil pessoas nesses quatro dias. Estamos esse ano com 275 expositores. A gente já passa esse ano de 300 estandes e por isso, pela adesão tão boa e tão grande, a gente teve que passar a nossa área para 20 mil metros quadrados, aumentando em 20% a capacidade da última edição. Esta é a terceira vez que esta empresa do setor industrial do Rio de Janeiro participa da feira de negócios. No estande, materiais elétricos utilizados em áreas de risco das grandes indústrias serão apresentados para o público. Esses materiais elétricos a gente trabalha com foco na parte de iluminação, mas a gente também tem a área industrial de tomadas, conexões e o nosso foco é dentro de área classificada. Essas áreas classificadas são áreas de risco, que contêm às vezes combustíveis de forma líquida, vapores, poeiras e nessas áreas você precisa de materiais elétricos que tenham uma segurança maior. E o nosso foco é esse, é fabricar esses materiais de forma que eles não causem qualquer explosão ou qualquer problema dentro dessa área industrial, seja ela áreas petroquímicas, áreas industriais mesmo onde você tem presença de gás que são inflamáveis ou poeiras. Nesta edição, a Exposipa conta com mais de 270 empresas expositoras, 20% a mais que a última edição realizada em 2019. Os estandes estão divididos em indústria, comércio e prestação de serviços. Como a Mayara, recentemente ela abriu um negócio no mercado da beleza, um dos segmentos que mais crescem no Brasil. É a primeira vez que ela participa de uma exposição e acredita na oportunidade de ampliar a divulgação do trabalho. Não tem nem como comparar. A visibilidade que a gente tem aqui nesses dias é muito maior do que eu teria em anos, talvez lá fora. Então, assim, a expectativa está 100%. O público poderá visitar a exposição entre esta quarta e sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde. E no sábado, de 11 da manhã, às 5 da tarde. Os interessados em visitar a feira podem retirar gratuitamente os ingressos no site www.exposipa.com ou com alguma empresa expositora. Só repetindo, exposipa.com